Ao estrungir a trombeta, demonstrativo Quando a angelica ao trombeta neste mundo estrungir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa em que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Ouvirei o meu novo nome Ouvirei o meu nome Ouvirei Jesus chamar O meu nome ouvirei Jesus chamar Quando o céu for enrolado E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra, o mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, 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 aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar A me chamar Eu o ouvirei Eu o ouvirei Sim Eu o ouvirei Eu o ouvirei Sua doce voz Sempre eu o ouvirei O meu nome vai anunciar Sim, anunciar Oh, que gozo vai me amar Lá nos altos céus Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome vai anunciar 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 Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Eu espero ouvir Jesus a me chamar Amar